Os incêndios em vegetação às margens das rodovias colocam em risco os condutores e os pedestres, além de agredir o meio ambiente. Na região do Vale do Mucuri, equipes da Polícia Militar Rodoviária e funcionários do DER trabalham em conjunto para minimizar os transtornos causados pelas queimadas ilegais. O barulho da motosserra se mistura aos dois veículos que passam pela MG 217. O fogo na madrugada ainda estava aceso nas primeiras horas da manhã de hoje na plantação de bambus. Além de Poté e Malacaxeta, a rodovia é uma das rotas para quem viaja para Diamantina, no Alto Jequitinhonha. As chamas podem ter indícios de origem criminosa, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Esse aqui, infelizmente, foi colocado na madrugada de hoje. Fomos acionados aqui por moradores, onde, segundo o relato do morador que não se identificou, alguém colocou fogo aqui nos bambus e o meio veio interditar a via. Infelizmente, como você pode observar aqui, é um incêndio criminoso. A pessoa coloca fogo e não pensa na dimensão do prejuízo que ele está causando. Tanto a flora e a fauna, como também aos usuários da rodovia. Ao longo da margem da AMG 217, existem muitos bambuzais. Essa foi a ocorrência mais grave provocada pelas queimadas nos últimos dias. O fim de semana será de retorno para quem passou os últimos dias fora de casa. O militar pede aos motoristas cautela. A Polícia Militar Rodoviária de Teóflotone é responsável pela fiscalização de mais de 2 mil quilômetros nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Para quem vai retornar da semana do saco cheio, tem que prestar atenção à pista e também ao tempo. A pessoa volta relaxada e naquele intuito de chegar mais cedo, o trânsito fica mais lento e sempre há aqueles apressadinhos que acham que fazer a ultrapassagem devida vai conseguir chegar mais rápido e não conseguem. Infelizmente, o que nós deparamos nesse feriado prolongado é os acidentes por imprudência. As pessoas fazem ultrapassagem em locais não permitidos. E como você pode observar, a MG 418 é uma estrada bastante sinuosa e também com bastante montanha e aí ocasiona um acidente.